Uma noite assim Tudo que sonhei Foi amar quem é o que desejei Por beijar, meu bem, quando acordei Vi que esse amor não era meu E quando ele dança com outra Ele quase precisa morrer Ele sei, preciso, esquecer E meu amor mais que vou fazer Sim, 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 vivo a rezar É a esperar que Deus me mande alguém Que eu possa amar Um amor só meu Que seja todo meu Só meu E quando ele dança com outra Eu quase desejo morrer Eu sei, preciso, esquecer E meu amor mais que vou fazer Sim, 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 vivo a rezar É a esperar que Deus me mande alguém Que eu possa amar Um amor só meu Que seja todo meu Só meu Quero ter que ganhar Obrigado.